Boa tarde, pessoas! Mais um vídeo aqui no canal Rapeira da Vida. Eu sou o Yo-Kai. O vídeo de hoje é uma OCP, só que vai ser bem teórica, bem meio... enfim... Eu tô desenvolvendo ainda na minha cabeça o que eu tô pensando. Eu já fiz OCPs assim, então fica um pouco mais livre. E o título dela vai ser Transferência de Reconhecimento. Embora eu ache que esse título já não encaixa mais, porque eu tava fazendo, enfim, elaborações na minha cabeça, pensando coisas e o título meio que ficou vago. Mas vai esse título mesmo depois, enfim, foda-se. Ela é mais ou menos assim, né? A ideia inicial. Pensa num ser orgânico, ou no caso, o humano. Ou qualquer outro ser orgânico de vida biológica. Ele tem uma organização atômica, molecular, que se adequa e se desenvolve de acordo com o ambiente. No sentido de quê? A gente tem aqui, no plano da Terra, circunstâncias e adaptabilidades e meios adequados. Uma grande teia de relações, onde propicia que certas formas moleculares, certas interações atômicas, como o Chomps, consiga seguir em frente e manter uma estrutura e se alimentar e criar uma organicidade, uma espécie de vida, de fato, sobre a sua própria gestão, sobre a sua própria propagação. Se a gente jogar um ser humano em outro planeta, a organicidade molecular atômica dele não vai conseguir manter a mesma estabilidade da adaptação do ambiente. Ou seja, você pode jogar mesmo no espaço. Ou jogar em Vênus, ou jogar em Mercúrio, ou jogar em Júpiter, ou qualquer outro planeta. Vai ter uma espécie de trauma, um colapso junto à interação com o ambiente. Porque o ambiente vai ser hostil ao equilíbrio orgânico desse ser vivo. Se você for para Júpiter, a gravidade, o modo como a atração gravitacional muda, vai, enfim... Fora os gases, principalmente os gases, né? Que vão acabar asfixiando a... Enfim, a própria respiração celular do corpo orgânico. Ou seja, ele não vai conseguir, de acordo com o seu metabolismo, se sustentar e vai colapsar. O colapso significa a morte. Então, a linguagem das coisas é uma linguagem inteira, complexa. Mesmo o planeta Terra e todos os componentes químicos que aqui estão presentes, que dão fundamento para que a vida floresça, né? Que a pré-vida se desbrave, eles se devem a toda uma complexidade de teia do sistema solar, que se devem a toda a complexidade de teia da própria galáxia, da galáxia em geral. Que se devem a uma complexidade de teia dos outros universos, ou o universo em si, ou, sei lá. É bem difícil de pensar a grande possibilidade de toda a energia e matéria que existe. A antimatéria ou a matéria e a energia escura também, a energia escura e a matéria escura. Tudo isso está inserido dentro do cálculo que dá como resposta a vida. Ou, no caso, que mantém a Terra, o sistema solar, o Sol, funcionando do jeito que funciona, com as potências de agregação molecular e biológica, ou atômica em geral, do jeito que funciona. E tudo isso desbrava-se em organizações complexas, que a gente chama de biologia. Tá, mas por que isso tem a ver com transferência de reconhecimento? Olha o quanto eu entrei numa coisa complicada, né? Então, a linguagem da molécula, a linguagem da vida em si, ela é uma linguagem de afeto. Ou seja, a vida está inserida em um processo de codependência e cooperação com todo o meio, ou seja, toda a teia de relações, seja ela inorgânica ou orgânica, ou qualquer outro tipo de coisa que você dê o nome. Mesmo a luz, ou a radiação espacial, ou a atmosfera, o modo como a atmosfera se organiza, o modo como a atmosfera recebe ou não, as diversas tonalidades, não, frequências de luz, né? Infravermelho, ultravioleta, todo o modo como a energia é recebida, porque energia se dá em várias frequências, né? Energia luminosa, energia elétrica, energia que faz as coisas se moverem, que faz o tempo existir, a matéria existir. Então, a vida está inserida nesse processo, e a vida tem empatia com esse processo. E a linguagem da vida é uma linguagem de comunicação com esse meio, e de empatia com esse meio. A empatia é aquilo que é, literalmente, quando uma espécie de, não fronteira, mas um ser fronteiriço está inserido no meio, ele tem empatia com esse meio. Se ele tomar uma forma mais ou menos fixa por um período de tempo, ou uma delimitação ali de um momento, ou um instante, no caso, tipo uma pedra, ele tem uma empatia com o meio. Um grão de areia tem uma empatia com o meio. A partir do momento que esse grão de areia se torna um agregado, e se torna um pouco mais sólido, ou se torna um rochedo, por causa de uma pressão e outras coisas, que o meio influencia, exerce sobre ele, ele ainda tem empatia, só que ele tem empatia com uma forma mais agregada. Ele ainda é um grão de areia, no sentido de que a forma original dele não deixou de existir. Ou seja, só mudou de frequência, mudou de velocidade, mudou de interação com o meio, e ganhou uma fronteira um tanto quanto específica. Quando você pensa que tudo é baseado em hidrogênio, você pode pensar que o hidrogênio ganhou inúmeros tipos de frequências específicas ao ganhar ou perder energia, ou, enfim, ao se juntar e ganhar outros nomes, como hélio, como carbono, como oxigênio. Tudo é base mecânica e tudo é base eletrônica de um hidrogênio, que também, por si, só tem outras partículas que o compõem e que formam o hidrogênio, ou seja, as subpartículas menores do que o átomo, os menores movimentos de energia, também compõem o hidrogênio como uma coisa complexa, que, a partir disso, se compõem outros elementos. Ou seja, tem empatia com o meio e tem uma propagação de reconhecimento porque está reconhecendo e interagindo, ou seja, uma transferência de reconhecimento porque está interagindo em sua própria vazão de existência na existência e junto à existência. Não tem como uma existência ser parta, ela sempre é completa. Aí é a pegada. Temos seres biológicos e temos empatia biológica. Empatia biológica é um tipo de linguagem muito específico porque a linguagem biológica, o Trumps, que são um agregado de moléculas inorgânicas que se tornam orgânicas, é muito delicado. E ele é muito complexo em um sentido de que ele causa formas e interações energéticas muito peculiares. Uma bactéria é muito peculiar, é muito mais peculiar do que o hidrogênio. E é muito mais complexa no sentido de interagir com o meio, porque ela consegue, literalmente, assim como uma explosão ou como uma corrosão do ferro sendo ruído pelo oxigênio, ou seja, se enferrujando, uma molécula também oxida e enferruja o meio, ou seja, ela se alimenta do meio. Essa alimentação é uma retransformação, é uma reorganização das moléculas inorgânicas para que ela se propague, ou seja, ela consegue sugar mesmo, pela empatia e pela linguagem, adquirir, decompor e recompor o meio dentro do seu próprio pequeno sistema. Ou seja, ela é um pequeno universo, ela é um pequeno... é um pequeno ser vivo mesmo, que molda a realidade ao seu redor e absorve a realidade ao seu redor e depois que ela absorve, ela utiliza e propaga energia novamente. Então ela tem todo um processo de ciclo, onde ela interage com algo diverso, torna aquele algo diverso parte de si e propaga algo outro, ou seja, ela espelhe, literalmente. toda a energia que vem, ela acaba se propagando novamente de um modo ou de outro. Embora ela possa só manter uma estabilidade de forma ali por um tempo, um momento ou outro ela vai morrer e vai ser reconduzida ao meio e vai ser, enfim, degustada e decomposta e recomposta de outra forma. A organicidade, ela começou a se alimentar de inorgânico, mas também de orgânico, que tem todo um círculo de cadeia alimentar, de cadeia de equilíbrio. Essa é uma pegada importante, porque a empatia, a transferência do reconhecimento também se dá nesse sentido de que você tem uma interação complexe, complexe, complexa, orgânica. Eu estou horrível com palavras. Mas, enfim, e essa complexidade, ela consegue, literalmente, proliferar uma quantidade muito grande de interações e de equilíbrios diversos, de reequilíbrios e de retransformações e de cadeias de vida, que vão dar em toda a vida orgânica viável. E a linguagem continua ficando mais e mais densa. E é um ponto onde temos organismos compostos por N células, que cooperem e coexistem para manter uma estabilidade de forma, que são pluricelulares, que são organismos que são múltiplas bactérias, que perdem certas potências e ganham outras potências, e viram tecidos. Esses tecidos começam a se especializar. E, por exemplo, é bem bizarro. Você pode pensar em especialização química, mas também você pode pensar em especialização atômica. Por exemplo, um hidrogênio é especializado em ser um hidrogênio, um aéreo é especializado em ser um hélio, um carbono é especializado em ser um carbono. Uma junção de todas as moléculas do chão que se especializam em ser um organismo vivo, ou seja, um organismo biológico. E essa especialização ganha inúmeras programações diversas, ou seja, fluências energéticas específicas que dão vazões para N fórmulas específicas e tecidos coletivos específicos, que é uma grande massa absurda de informação. Informação do melhor e do pior tipo, que é o que a gente chama de vida. A gente pensa agora, finalmente, em uma vida humana. Pulando toda essa introdução bizarra de empatia não orgânica, ou orgânica no sentido mais essencial, no sentido mais primordial. Agora, a interação empática de um ser complexo humano, complexo, certo? Humano. E a sua transferência de reconhecimento. Um humano, ele não tem moral, ele não tem conceito, e a linguagem dele nada mais é do que a simples mecânica das coisas. A partir da interação empática com o meio, ele vai ter afetos, ou seja, ele vai ser afetado, uma pedra afetada, um oxigênio e um hidrogênio são afetados, uma bactéria afetada, e um humano também é afetado pelo meio. Isso que ele vai ganhar conceitos onde uma certa propagação ganha certas qualidades. Se ele tiver propagações onde ele se mantenha vivo, essas qualidades inicialmente primordiais são qualidades positivas. Ou seja, se alimentar, respirar, se aquecer, caçar, se alimentar, reproduzir, são qualidades positivas no sentido de que propaga a sua existência por um tempo. Se você expandir, enfim, no sentido de deixar mais cosmológico, mas expandir a análise, ou expandir a fronteira, a coisa complica, porque você perde o lastro de qualidade. A qualidade do humano é extremamente equiparada e sem hierarquia com o meio. Mas se você manter um certo controle, essa qualidade se torna uma ilusão, se torna uma razão, se torna um conceito. E esse conceito é utilizado para significar. Sem o conceito, você não consegue significar o meio. E sem essa empatia com o meio, ou seja, subsistência e propagação junto ao meio, você não consegue também ter uma transferência de reconhecimento e também ter uma linguagem com o meio no sentido mais humano. A linguagem existe mesmo que seja inorgânica, mas no sentido humano do negócio, a utilização humana, numa escala necessariamente muito pequena, você vai ter, de fato, uma linguagem expressada junto a um conceito, que é uma qualificação. Essa qualificação vai ter uma propagação empática, uma propagação de reconhecimento, porque os humanos vão entrar em interação complexa e de transmissão de cultura, e de transmissão de interação afetiva com as coisas. E essa interação afetiva vai ser solapada e consolidada e segmentada, não segmentada, é quando uma coisa vai acumulando, são sedimentada. Vai se sedimentar e vai ter uma, literalmente, cultura em relação à interação. E isso vai ser positivo. Ou, enfim, vai expandir em todas as direções possíveis de cultura e todas as direções possíveis de entendimento do meio. E, logicamente, nessa grande explosão de cognição e de qualificação sobre as coisas, vão ter que escolher. Escolher é conceituar, tipo um nome e um significado. E tudo vai ganhar uma espécie de nome e significado. Por que eu estou falando dessa transferência de reconhecimento? Porque transferência de reconhecimento, ela nada mais é do que a vazão afetiva que dá, em última instância, significado na existência. que torna a empatia, ou seja, a relação complexa com o meio, uma materialização da realidade e uma descrição da realidade através dos mecanismos cognitivos que só podem ser cognitivos, não só por culpa de toda essa progressão, enfim, de biológica e progressão de vida, mas também na progressão própria da interação entre semelhantes e na, também, acúmulo e, enfim, programação das gerações e da cultura, que criou linguagens específicas para se comunicar com os semelhantes e para se comunicar com o meio e para descrever o meio e significar o meio. E, a partir disso, criou o que a gente chama de episteme, que é o valor de afeto. Episteme é o valor de afeto, porque você é afetado pelo meio e esse afeto ganha uma qualidade e um valor. Então, ele se torna epistêmico e ele se torna moral a partir que ele se torna epistêmico ou moral e epistêmico ao mesmo tempo. E aí que é a pegada. Uma transferência de reconhecimento, no sentido mais brutal, ela é uma transferência social. Não apenas uma transferência, saindo do campo biológico agora e saindo do campo dos processos conceituais, ou seja, dos processos arcaicos ou primordiais da conceituação e da interação humana na sua interação de afeto, de sobrevivência e afeto. Porque se o afeto for um afeto muito intenso, um afeto que te mata, tipo, se você pular num penhasco, esse vai ser afetado. só que vai colapsar a sua organização orgânica e você vai morrer. Então, você muda a sua forma e você muda a sua linguagem e você muda a sua interação com o meio. Você perde a característica humana de forma. Você não tem mais a forma humana. Você toma a forma de outros elementos orgânicos também e inorgânicos. e a sua energia se dissipa e não se dissipa no sentido de que ela vá deixar de existir. Ela simplesmente se torna outras coisas. Mas, então, tendo a sua ordem e a sua forma humana estabelecida e socialmente consolidada no decorrer das gerações, você vai ter empatia para com seres semelhantes. E quando uma pessoa conceitua o meio e você tem empatia com essa pessoa, você tem uma afecção social, não uma afecção biológica. Também é uma afecção biológica, porque você vai reconhecê-la como semelhante. Mas, primordialmente, uma afecção social e intelectual, ou seja, falar uma linguagem mais ou menos semelhante e nomear a realidade, você vai dar um significado, um propósito e literalmente vai materializar a realidade junto aos seus seres semelhantes. E vai ter uma transmissão de reconhecimento. Por isso que eu falo que vai ter uma transmissão uma transferência, uma transmissão de reconhecimento, onde a soma dos reconhecimentos dos indivíduos vão dizer o que as coisas são. E por ter uma empatia e uma relação complexa ali, complexa, entre os seres semelhantes, vai se estabelecer uma realidade. E vai ter, enfim, N cadeias intelectuais, N cadeias epistêmicas e morais no meio. Que vão desbravar para todos os lados. Porque um humano, por mais que ele tenha empatia, ele ainda tem empatia não apenas com os humanos e os semelhantes, ou seja, ele é programado junto à sociedade, mas ele também é programado junto ao seu próprio contato com o mundo. E dois humanos observando uma pedra, são duas pedras. E ao mesmo tempo que uma pedra, são duas pedras. Então, pode ter discordâncias. Não existe uma verdade absoluta e exatamente por ambos poderem e terem a potência de interagir com o meio e de significarem o meio, eles podem ter um conhecimento sincrônico, né? Ou falar, aquilo em grosso modo é um conceito de pedra ou um conceito de alguma coisa, mas eles também podem ter um conceito antagônico, de terem uma posse do conceito. Essa pedra é uma pedra que você vai dar um nome e um significado. Esse significado vai ter divergências. E se você tomar posse dessa pedra e posse do significado e utilização desse significado, você vai ter competição. Então, para além da cooperação e da codependência, você vai ter competição e controle sobre o meio. E nesses quatro paradigmas de cooperação, de codependência, de estar coexistente, de competir e de controlar, você vai ter a formação da linguagem e a mutação da linguagem e a mutação dos conceitos e a mutação dos significados e a mutação da episteme e a mutação da moral. Em todas as formas que elas adquiriram no decorrer da sociedade humana. E nisso, você vai ter a aglutinação em tecidos sociais. Assim como você tinha tecidos biológicos e tecidos químicos, ou seja, tecidos de hidrogênio, tecidos de hélio, tecidos de chompes, tecidos sociais. Tecidos sociais são tecidos epistêmicos com uma tendência a manter o conceito, a manter o significado e a manter a moral. Então, quando você tem uma empatia e uma transferência de reconhecimento dentro de um tecido social, é a mesma coisa que você ter uma família. Você vai ensinar ou você vai tentar ensinar para os indivíduos da próxima geração modos semelhantes de interagir com o meio para eles reproduzirem aquilo que o tecido social já estabeleceu. Isso também é uma organicidade no sentido de que você tem uma organicidade social. E é igualzinho a organicidade biológica. Você vai ter N seres vivos ou N seres sociais. Esses N seres sociais vão ser coletividades. Essas coletividades vão transferir para os outros semelhantes para as próximas gerações o conhecimento e a interação com o meio e vão dar o valor total das coisas de acordo com a sua perspectiva. Isso vai criar a cultura. Existem inúmeras culturas nos vários inúmeros tecidos sociais que também existem no decorrer da humanidade. E quando você tem empatia e transferência de reconhecimento dentro de uma teia de um tecido social, você vai ter a materialização da realidade junto a uma definição e uma determinação da significação e da moral e da episteme vigente nesse grupo. E é muito engraçado quando você é entrando para um campo qualitativo de dar qualidades para um objeto para um anime. Você tem um tecido social que criou uma interação complexa com o audiovisual com a luz e criou possibilidades de cinematografia. Essa cinematografia não possui a qualidade, mas de acordo com um indivíduo que desenvolveu esse conceito e foi abraçado pelo próximo indivíduo para o qual ele propagou esse conceito ou seja, ele transferiu o reconhecimento e o outro abraçou isso como sendo um significado e um conceito válido na realidade e essa qualidade sobre esse audiovisual se estabeleceu. E essa dupla de pessoas criou um tecido. Esse tecido propagou essa opinião ou essa qualificação ou essa valoração. E isso foi sendo contaminado dos arredores. isso se tornou um modo de descrever e de materializar a realidade. Isso se tornou uma qualidade. Essa qualidade foi sendo propagada para inúmeros componentes desse tecido e esses inúmeros componentes desse tecido tiveram interações particulares com essa qualidade e essa qualidade teve mutações e teve variações inúmeras variações e cada um teve ao mesmo tempo que uma qualidade junto ao tecido uma qualidade individual que criou segmentações ou seja mutações cancerígenas dentro desse tecido criou tecidos próprios ou seja a qualidade segmentou em inúmeras qualidades. Então existiu um debate esse debate é um debate epistêmico moral conceitual N de N tipos e criou N tecidos e por isso que a gente tem divergências na hora de observação de observar o mesmo objeto a gente pode observar o mesmo filme e ter afecções diversas essas afecções elas são estabelecidas de acordo com a nossa complexidade histórica e social que nos deixaram instrumentalizados para que a gente consiga se descrever e dizer o que as coisas são e qualificar as coisas e pela empatia e pela transferência de reconhecimento a gente vai mudando e mutando a nossa própria ferramenta a nossa própria possibilidade de transcrição dessas qualidades no meio então a gente muda constantemente a nossa opinião e o pertencimento a tecidos a gente pode vagar de um tecido social para o outro ou do tecido qualitativo opinativo a outro isso é complicado porque a gente muda literalmente não tem uma opinião fixa não tem uma qualidade fixa então a gente pode dar qualidades específicas de acordo com as sincronias empáticas e transferência de reconhecimento coletivo porque é tudo em teia a gente materializa coletivamente essa qualidade e protege uns aos outros para que essa teia de relações tenha um significado e um sentido e um propósito e isso é nada mais do que um tecido opinativo ou de um tecido valorativo e ele tem divergências a gente pode tentar pertencer a vários tecidos simultaneamente a gente pode querer ser diferentão e criar o seu próprio tecido a sua própria origem e ser ou não abraçado pela coletividade pela empatia e pela transferência de reconhecimento por exemplo ele tem um youtuber da vida ele tem zero inscritos tipo mas pela empatia do que ele fala pela linguagem que ele propaga pelo conteúdo que ele propaga ele vai adquirindo e convencendo e transferindo as pessoas transferem reconhecimento pra ele ele vai ganhando apoiadores e as opiniões dele vão se tornando materializadas e vão se tornando epistames vão se tornando morais e vão se tornando conhecimento e vão ganhando valor quando ele vai ganhando valor ele vai interagindo com a coletividade ele vai se mudando e eles vão se construindo coletivamente esse youtuber ele vai crescendo ele vai ganhando uma teia orgânica uma teia moral uma teia social ele vai se tornando um membro dentro da sociedade ele vai se multando e sendo corrompido pela sociedade a sociedade vai se multando e sendo corrompida por ele numa interação não hierárquica onde todos interagem e todos mudam junto ao meio como uma espécie de dança coletiva uma dança da existência esse youtuber ele vai sendo reconhecido como um líder em certo sentido e vai agregando empatia agregando reconhecimento e esse reconhecimento e esse empatia é transferido pelos outros seres ele vai se tornando uma espécie de livro ou uma espécie de ciência ele se torna um conceito em si mesmo é como se o tecido social tivesse um DNA então essa pessoa que propaga como autoridade ela é o DNA a base que reproduz esse conhecimento então a mesma coisa com um filósofo a mesma coisa com um matemático a mesma coisa com um químico a mesma coisa com um religioso ele se torna o DNA e ele é moldado pela coletividade ele é solidificado ele é se tornado referencial e esse DNA ele por ser referencial por ser um livro que ensina coisas para as próximas gerações ou como um youtuber no caso um influencer como a gente diz ele vai ser um receptáculo da empatia um receptáculo da transferência de reconhecimento da teia social e a teia social vai usar ele como o norte de aprendizado como o norte de comportamento como o norte de materialização do moral da episteme da realidade blá 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 e ele vai ser um conceito em si mesmo e Deus é isso também Deus é uma espécie de youtuber imaterial que tem um monte de conceitos e regras descritivos e valorativos e qualitativos que é o modo como ele ele ganha a empatia e ganha a transferência do reconhecimento ele ganha a realidade ou seja não importa se ele existe ou não ele existe e essa existência dele agregada a todos os princípios da linguagem da interação na teia orgânica social é o que dá a fundo o sistema religioso monoteísta de valoração e de interação dos seres que existem tantas religiões quanto existem indivíduos mas a grosso modo tem como se fosse uma espécie de céu comum ou de terreno comum esse livro de orientação então por mais que existam células em um tecido celular tipo uma célula na pele essa célula ela está seguindo as leis de uma espécie de gerenciamento maior que dá o DNA para todas as células então ela tem uma espécie de configuração uma programação essa programação ela pode corromper-se pode mudar você pode mudar de religião você pode mudar de imoral você pode mudar de valoração de gostar de um anime ou não gostar mais de um anime mudar a sua opinião isso é normal agora quando a gente tem essa teia social possível de mutação mas também tem a pegada de que se você mudar para onde você vai você tem que criar um novo tecido ou abraçar um tecido do G existente normalmente a gente costuma abraçar um tecido do G existente porque criar um tecido do zero é muito difícil e você vai usar o meio e o meio é composto enfim é como se você decompôs toda a realidade nas mínimas partes para recompor o seu lego recompor a sua realidade isso é muito complicado é muito mais fácil você pegar pedaços já feitos então você acaba pegando pedaços de várias religiões ou de vários pensadores você pega inúmeros youtubers para compor a si mesmo e você mesmo se tornar o seu próprio tecido social e a sua própria individualidade então a sua individualidade é moldada pela coletividade de interações com o meio pela coletividade de partes que estão em inúmeros outros indivíduos mas que ao mesmo tempo são um próprio um corpo próprio pessoal e individual e esse corpo próprio pessoal e individual também se propaga querendo existir e ao existir ele interage com as outras coisas ao redor os outros seres os outros corpos sociais individuais e isso tudo se torna um sistema e é um sistema social um sistema orgânico social um sistema histórico social um sistema epistêmico social e moral social que se torna inúmeras cidades inúmeros países compostos por inúmeras pessoas e inúmeros defensores de inúmeras coisas isso nada mais é do que aquilo que molda a realidade no sentido humano né claro isso nada mais é do que o reflexo da teia orgânica não antropocêntrica e da teia química ou seja atômica também não não antropocêntrica logicamente mas também não orgânica porque ela enfim da energia em si então o processo energético criou a teia energética que criou a teia da tendência à atomicização que criou a teia da tendência à molecularização que criou a teia da tendência à organicidade que criou a teia da tendência à vida complexa complexa humana e criou a tendência da episteme da moral da conceituação do valoração e da significação e tudo isso é empatia com a complexidade do meio e a empatia com a transferência de reconhecimento seja do meio para você seja você para o meio porque existe um equilíbrio e tudo isso pensando em sociologia em biologia em psicologia em filosofia e em fé eu vou fazer um vídeo sobre fé ainda o que significa fé mas isso é transferência de reconhecimento então se você quer manipular o outro você tem que se tornar um DNA você tem que se tornar um livro você tem que se tornar uma referência você vai ser uma referência a adquirir inúmeras referências porque você é produto e reflexo do meio e você vai se tornar uma espécie de referência no sentido de você aglutinar isso e subir no patamar subir no estandarte subir no palco e se tornar visto por várias pessoas propagar ideias essas ideias podem ou não ser aceitas se elas forem aceitas você vai se tornar um ser agregador do reconhecimento as pessoas vão te reconhecer e a partir do seu comportamento daquilo que você propaga elas vão te imitar porque a gente é ser imitativo seres humanos imitam quando você nasce você aprende a ler ler é imitar o seu pai é imitar a geração anterior falar é imitar a geração anterior é interagir com o meio é imitar a geração anterior se você nascer num ambiente sem humano você imita as plantas imita os outros animais imita o que der para imitar até o momento onde seu corpo colapsa então a sociedade é uma transferência de teatro é uma transferência de atuações de papel e de ilusões propagadas no decorrer de inúmeras gerações que vão se consolidando na geração presente e vão se transmitindo para a próxima geração sem parar assim como a energia no universo isso é um vídeo para explicar a transferência própria da cultura e de como ela funciona a cultura ela é afunilada em livros ela é afunilada em referenciais esses referenciais eles são tornados sagrados como bíblias ou livros filosóficos ou livros que explicam e de fato aí tem a ciência ciência de fato são livros que explicam e são interações complexas adquiridas no decorrer de muita e muita quebra dor de cabeça e quebrar a cabeça porque você vai inovando no decorrer do processo não estou tirando o valor dessas coisas de maneira alguma não estou tirando o valor da ciência da religião da filosofia eu estou explicando o como elas surgem e o como elas se consolidam como conceitos e como os propagadores de tudo e de tudo no sentido de que elas se tornam os blocos da episteme sabe só que a episteme ela é assim como um hidrogênio no meio do sol ou um grão de areia no meio do mar ou um ser humano no meio da existência cosmológica depende da escala a escala é importante se a escala for muito pontual você consegue ter conhecimento se a escala expandir um pouco seu conhecimento vira farinha se expandir um pouco mais a farinha vira farinha se expandir um pouco mais a escala universal cosmológica tudo vira farinha e tudo é codependente cooriginado e coopera e coexiste e ao mesmo tempo que compete e controla também mas não tem hierarquia e não tem verdade e não tem certo e errado e não tem melhor ou pior e não tem trás pra frente e não tem cima e embaixo e não tem passado e presente e não tem futuro e não tem nada entendeu tudo esses conceitos humanos descritivos eles literalmente desaparecem mas sem entrar nesse tempo de escala a escala humana é uma escala muito ilusória logicamente mas é divertida mas voltando a interação humana científica é bonitinha a interação religiosa é bonitinha a interação moral é bonitinha tá tudo bem eu só tô dizendo que como essas coisas se constituem tô tentando fazer uma genealogia da transferência do reconhecimento e da empatia no sentido orgânico e inorgânico das coisas pra dar sentido pra dar valor pra dar qualidade pra entender como funciona uma teia psicológica e uma teia de episteme e uma teia de porque um mais um é dois quem diabos deu isso como certo e como verdade não saber é a mesma coisa do meu nome minha mãe deu porque que ela deu porque ela podia porque a linguagem tava estabelecida numa sociedade e nomes existem e ela pode dar isso por causa que ela respira porque ela tá pisando num planeta terra porque ela não tá em outro planeta porque o planeta terra não foi tido pro meteorito ou foi mas não chegou a aniquilar a existência biológica como ela existe hoje e n outras coisas bizarras de possibilidades de equilíbrio que não aconteceram e que possibilitaram o presente no que a gente chama de presente e possibilitaram o episteme no que a gente chama de episteme ou seja um mais um é devido ao universo e o universo não é um mais um mas enfim vai entrar num puta de um problema de debate de linguagem que vai infinitamente se desdobrar em inúmeros questionamentos e em inúmeras respostas e é isso aí eu vou falar do vídeo da fé o vídeo da fé o assunto é fé o que significa fé e onde ela está mas aqui eu tava estabelecendo mais a ideia de como um conceito nasce a partir de um conceito a interação complexa com o conhecimento nasce e a linguagem se estabelece de maneira mais ou menos regrada embora ela já existisse ela sempre existiu a transferência da energia no sentido mais puro e simples é linguagem e é isso pessoas espero que o vídeo tenha ficado razoavelmente compreensível ficou longo e ficou fora da caixa porque é difícil pra caralho você como eu falei você tem um bloco já montado de relações empáticas de transferência você tem que desfragmentar esses blocos destruir essas coisas não destruir mas reconfigurar pra você remoldar a possibilidade de descrição do conhecimento a possibilidade de descrição das coisas e o que que significam as coisas se você não fizer uma análise muito minuciosa e penerativa você vai acabar aderindo a um tecido ou outro eu tô querendo não aderir a tecido nenhum isso é difícil pra caralho eu já tô aderindo a tecidos indiretamente porque eu tô usando a linguagem mas eu tô tentando não aderir a tecido nenhum é como você falar sem linguagem e por isso que é estranho e por isso que é difícil de fazer isso mas é uma coisa que eu tento fazer se ficou um lixo e descartável e não serve pra nada paciência mas tentei e é isso obrigado por me ouvir e até mais sério mesmo agora sim agora é um até mais de verdade falou pessoas e aí